beleza minha gente bom dia você que acompanha o canal por aí pelo sertão estamos chegando aqui na tradicional feira livre de brejinho em pernambuco a gente vai se aproximando aqui já mandando um abraço para todo mundo que é inscrito no canal é 18 de outubro vamos chegando aqui hoje tá um clima dublado e vamos por esse lado aqui gente olha aí o milho cozinhado aliás o milho vermelho perdoa rouba olha o bilho aí é de quanto é 1 real e vinte e cinco Olha o abacaxi aqui Sabe quanto é abacaxi? 5 Olha, 5 reais abacaxi Vamos passar pra esse lado aqui Olha o tamanho, essa é grande Quanto? É boa Tá pedindo quanto? Olha só essa graviola, essa é gigante Vou mostrar pra vocês Essa é grande Quanto é a graviola? 5 reais 1 quilo Vou mostrar pra vocês, 5 reais 1 quilo É a banca do meu amigo Geraldo, né? 2 reais O que é agora a bola boa? Geraldo, é batata, tá? 4 reais 4 reais 5, 5, 10 4 reais É 12, né? Que dá Porque aqui tem 5 maçã Olha quem tá aí E aí, primeiro? Caramba, tudo barato, mas o povo tá querendo comprar um arreão Chega a essa que hora aí hoje? É uma hora Caramba Chega cedo eu não boto o banco, né? Chega essa hora eu vou passar o que aqui? É o deitão, né? Hã? É o... Ninão, Teixeira, Paraíba Esse pacote é quanto? 2 contos, tá? Promoção mesmo, é o projeto 5 2 reais, gente É com o robô, né? A tomata, ó Chegou a 10 reais, foi? Ninão Abastou Tudo barato, tudo barato Mas tem gente pra comprar Olha lá, uma bilau lá de Teixeira Bilau lá de Teixeira Caramba das negas Bilau, é? É, lá de Teixeira 3 quilos Olha, gente, essa é a boca do meu amigo Dinão lá de Teixeira A tomata aqui, ó 2 reais o filho Tá barato, tudo barato, tudo barato Só não ficou possível se não tiver dinheiro E a banata, dá de coa 2? A banata é 6, 7 5 Valeu Valeu, né? Tem banana, aí, pra daí vender hoje, aí, ó Maçã, né? Gente, olha só o luxo dessa batata 4 quanto quilos? 4 reais Essa banana, maçã, é 7 reais, é uma maçã, hein? É 8 8 Agora tá burinando, tá? Tá, que é gema de ovo Gema de ovo Gente, esse é o Binão lá de Teixeira Por aí, pelo sertão E é só que O mapa aqui dele é subido Mostrando pra vocês também Vamos mostrar, olha que beleza aqui, ó Alfaça é 2 reais, é barato, é barato 2 reais Tá bom, tá o preço? Tá, até bom Tá bom, tá? As coelhas tá subindo muito, não tá? 11 reais 11 reais, tá? Chama, é 2 reais, 2 reais 2 reais, o caba tá doido Queima de estoque, não? É que aqui tem margem, tá? 2 reais, velho Obrigado, mano Olha só aí Vamos prosseguir por aqui Olha só essa banquinha aí Canal por aí pelo sertão Esse é de capoeira, né? Sabe quanto ali o inimigo ali? Tudo bom? Oi, tudo bem? É os ovos, é quanto? É um real Esse é o vento natural São doce de mamão aí, ó Que bonito aí Olá, bom dia Olha a banana Tá, de comer essa banana, né? Olha, 7 reais Vamos passar pro outro lado A perna começou agora, ó Olha, mostra o que você faz aqui E aí, beleza? Esses pacotes saem de quanto, hein? Aí é 3, 2x5 Um é 3, 2x5 Promoção, né? Essa banca é de? Marilene Marilene Olha o coco verde Olha lá, esse coco aí Batata Porque é 3,50 2x7 2x7 Tá bom, tem isso, hein? Valeu, obrigado Pois é, estamos na Tracional Pela Livre de Pre-Rio, né? Os 18 Olha só aí Bom dia, minha comadra Bom dia Nada de coisa da alface? 2x7 2x7 Gente, olha só Bem, eu vi o luxo, ó 2 reais Também 2 reais aqui, ó Olha só aí, gente Que é hortelã da Folha Miúda, né? É da grande, né? Sai de quanto, amor, hein? 2x7 2 também, né? Ah, tudo 2 reais, né? 2x7 Olha aqui Da banquinha aqui Da minha senhora aqui Valeu, muito obrigado Fala, Galego Tudo bom? Gente, bora falar com o Galego aqui Primeiro, Galego Primeiro E a Felice, tá boa? É um mês, né? Começou agora, né? Tá cedo ainda, né? É 2 reais aí, velho 2 reais eu moro aí Tá barato, né? É Sabe quanto pimentão? 1,50 Olha o tamanho do Lapa Esse é grande, né, Galego? 1,50 Isso aqui é 2 reais Essa barba, né? Galego, vai amanhã pra São José Se Deus quiser E a cebolinha tá de quanto? Cebolinha é bem reais Com a ajuda 2 reais, né, Galego? Pacote é essa coisa, né? Essa é a barba comer muito galinha Olha aí Olha aí Obrigado Valeu Pessoal aqui de Mato, Coreia, Paraíba Pessoal aí de Mato, Coreia, né? É Olha os abacaxi Grandão E abacaxi Bom, padrão E o Jafireta boa? Tá do Jafireta boa? Tá do Jafireta, né, pai? A gente já vai começar, né? Começando agora, né? É Foi o que lá? Olha aí, gente Vou mostrar aqui Olha o tamanho do abacaxi Tá do quanto do abacaxi? Abacaxi é de 8 reais 8 reais Olha só o luxo Está bonito, né? Deixa que eu estou mostrando para vocês aqui Essa barba é de Pessoa lá de Mato, né? Agora está bonita a uva, hein? De quanto a uva? 20 reais o quilo De quanto é só Que delícia aqui, ó 20 reais o quilo Um bom desagradecimento aí, né? Matrão, obrigado aí Valeu, chefe A banana é quanto, hein? A banana está de 100 Está de 100 reais a banana Tá bom o preço aqui Fala, Tony Tudo bom? Essa é a barba que é o meu amigo Tony, né? E aí, tudo bom, né? Quais as promoções de hoje aí? Já barato, 3 reais, moito 3 reais esse pacotinho, né? Esse pacotinho aí Não tem gente para comprar, mas nada a gente tem Começou agora, né? Parque de 3 reais aí, ó 5 reais o quilo 5 reais o quilo É, dimos 5 também Olha só Tiramos por 5 reais o quilo Caboclo, né? Tá E também tem a barata Por 5 reais, ó Tom, valeu E a acerola? A acerola é quanto ali? A acerola é 2, vai, pergunta pra ver A acerola Ele sabe É bruto só É 3, é 3 3 reais, né? É bruto só Com isso dá boi, hein? Vamos passar pra esse lado aqui Opa Olha lá Olha a barata, tá boa, né? Tá Tá de quanto? 5 5 reais Esse pacotinho sai de quanto, hein? 3 reais 3 reais Qualquer pacotinho aqui é 3 reais A gente tá filmando Olha só aí, gente 3 reais qualquer pacotinho aqui, ó O preço tá bom, viu? Vamos passar pro outro lado O macaxeiro aqui da boa Olha aí, quanto? 5 Esse que é isso, né? Canal por aí pelo sertão Na Feira Livre Brasil Em Pernambuco A gente tá aí Mostrando aí E aí, beleza? Olha a cebolinha aí Tá de quanto? 2 reais Tá barato, né? Tem que saber o quanto É quanto 2 reais Medancia da boa 25 25, ó É grande, né? Primeiro Valeu, obrigado Essa banca é de Eu não te entreguei Ah, tá certo Vamos mostrar mais Canal por aí pelo sertão Vai descendo por aqui Oi, chove aí, Galego Rapaz, já tá caindo chovendo Isso aqui perto da Maturé Você tem uma chuvinha boa Essa noite Maturé? Foi Tá muito abafado o clima, tá? Você tá chovendo bem pro lado do Recifo, né? Recifo, né? É Você tá E essa garoada pra cá Ah, é por isso tá sobrando por aqui um pouquinho, né? Galego Olha, amarramos a boca do Galego aí Gente, olha só aqui, ó 2 reais qualquer É Moizinho aqui, ó Olha só o luxo aí Só 2 reais 2 reais 50 mil 2 reais Só não o girimu, né? Não Girimu é 10 reais 10 reais Ali é 5 reais Olha aí, gente 5 reais aqui Girimu um cabuco Essa banca é de... Marquinhos Marquinhos Marquinhos, é Marquinhos é tu, né? É Marquinhos Agora tá barato de surpresa, hein, Marquinhos? 2 reais Tá barato de imagens Aqui é Dá conta essa aí? 2 reais Agora a gente vai chegando aqui no mercado público Vamos mostrar aí o pessoal Olha aí Cadê o bufadão? Olha aqui, tá aí Como é que tá a minha joia? Como é que tá a sua? E aí, como é que tá tudo? Tá tudo boa, pai Só o outro, pai Olha aí, bufadão Cadê a buchada? A buchada tá ali, pai A buchada tá no povo, né? A buchada não pode botar, pai Vamos mostrar aqui, ó Tá no... Tá na panela Tomei o bufadão Bufadão, obrigado aí Cuidado, minha joia E aí, como é que tá a buchada hoje aí? O bufadão tá ali pra você passar agora Daqui a pouco a carninha de porco De porco e por aí vai, né? Aqui, olha Aqui a carninha de porco Daqui a pouco tá indo pra Brasqueira, viu? Valeu, obrigado Valeu, patrão Vamos seguir agora pra Parte de casa aqui Agora sim, estamos aqui na fogue Vamos mostrar aí Olha aqui os peixes A buchada de quantos peixes? Opa, 10 reais o quilo, meu 10 reais o quilo, ó É tudo pilapa, né? É pilapa É tudo pilapa aqui, ó 10 reais o quilo Tem tudo tratadozinho, né? Tudo tratado, tá pronto Essa banca é de... Como é que o nome? Aloysio Aloysio É Amiga Aloysio Tá bom o preço Tá bom, né? Vendo barato Tem que andar que é vindo, né? Valeu, velho Valeu, obrigado Aloysio Eita Aqui temos a carne de porco, né? É a carne de porco, né? Sabe quanto? Tá 16 6 reais o quilo, ó Tá no final, né? É, tá bom Primeiro Tá no final, tá terminado Valeu, obrigado Valeu, primeiro Vamos mostrando aí, gente Aqui a parte de carnes Eita Tá no final, tá no final Direito Eita 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 Tudo bom Olha aqui a carna aqui, ó Carne de porco Tá de quanto quilo? Tá carne de porco Tá de quanto quilo? 10 reais Tá barato 10 reais Vamos mostrar a manhã aqui Olá O que é aí, amigo? Carne de porco aqui Tá de quanto quilo? 10 reais 10 reais, tudo bom? Tá de quanto quilo? A parte de 16 reais Tá bom De mal pra ele Tá Esse é o banquete Nome do dono Qual o nome do dono? Como é? Qual o nome do dono? Qual o nome do dono? Nome? O dono O nome Adail 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 Paraba com minha amiga Adail Que é uma casa de porco, né Adail? É É É carne de porco O boleto Tá ali Tá ali Vou dar mais carne É mais carne É mais carne É minha carne Obrigado, Adail A gente vai Mostrando pra vocês aqui A parte de carnes Olha só Vamos Seguindo aqui Eita Oba Opa, tudo bom? Olha o tamanho do pê Hoje os pêstão Tão grande, né? Tão grande, viu? É Sai de quanto quilo? Tá de 20 20 Olha aí Esse aqui é o galeto Sai é o galeto É quanto quilo? Tá de 12 Essa é o galeto Essa é o galeto Que é o galeto Casca Casca Tá preparada aí na casa Tá preparada aí, né? Preparada, é verdade Tudo pronto, né? Só chegando aqui na panela, né? É, já está pronto Eu vou dar muito trabalho aqui, né? Obrigado 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 Gente Tá gostando pra vocês aqui A parte de carnes Olha a carne de porco Que boa Sabe quanto quilo? Patrão 16 Vamos mostrando aqui Gente, aqui não tem ninguém Olha só Estamos aqui do outro lado Vamos se aproximando Bora, né? Tem uma feira hoje, tá boa? E aí, meu amigo? Tudo bom? A primeira, graças a Deus Começando agora, né? Começando agora Tá lá a banquinha armada, né? Tá ali, já está pronto Olha só aí Ah, Jair, aqui, ó Já de alarme, ó Vocês conhecem aí É com alarme, né? É Mas eu vou fazer o teste aqui Pra ficar no canal Vai trocar aqui, ó E aqui, ó O cara quer roubar Sua mota Eita, retada Ela é bem robusta, né? Sai de quanto é? Daqui é 80 reais Depois que você trocar aqui, pronto Exatamente Chama mais atenção, né? O pessoal É Na realidade eu comprei mais Só pra fazer a zoada mesmo E aqui vem tudo, né? Som, teclado, mouse É, aqui nós inventa de tudo Exatamente Olha E tudo nós inventa E quando chega o filmador desse, tem mais O que é que isso é bom pra gente? Obrigado Então tá aí, ó É a banca de... Meu nome dele é? É com Adriano Adriano É Neto É um conjunto, diga, Neto É um conjunto É um conjunto de tudo É a banca do Filhãozé Aí também é teu, Neto? É minha nome De Adriano Adriano A banca do Filhãozé Ó, puta cacete Cara, eu não fazia o que tu tinha visto Ah, eu tá sério Raça negra, ó E Nelson Gonçalves E CD aqui, ainda Moleque sem vergonha Raridade, né, Neto? Diga, mostra aí a fita E aqui pega a fita Pega o CD também Toca pita e toca o CD, né? Ô Neto, nós sempre falamos uma pessoa errada Olha só a raridade, ó É mesmo Tá me esquecida, já E aí o canal do homem tem coisas antiga Né, Jair? É bom também Casarões torpes, né? É É bom que você diversifica, né? É E sempre aparece pessoas que querem Tem pessoas assim Na minha idade Eu quero uma coisa dessa não Mas vai uma pessoa de 50, 70 anos Vê se não vai atrair É, justamente É, hein? Sempre tem O meu canal, o público é de jeito, tá? É Sempre é cheio Obrigado, Adéria Valeu também Vamos seguir aqui, gente Canal por aí pelo sertão Então vamos Fechar o vídeo, né? Hoje Estivemos na Feira Livre do Breginho Pernambuco Olha, toalha de prato A partir de quanto? E aí? 4 por 10 4 por 10 A 2,50, né? Barato, né? Tem tudo aí também Boné, né? Luvas Olha isso Eu vou sempre a moeda Peteca A gente tem É a banca do Samuel Samuel São Zé São Zé, né? Aí nós estamos lá Breginho Tá outra? Tabira Também É boa, Tabira? É bom É bom, né? É bom lá Samuel A espada e meia A parte de quanto? 3,4 e meia por 10 3,4 e meia por 10 5 de cura aí, ó 20 reais Autentro, 4 de cura 20 reais Que dura muito, né? Dura muito Esse é É verdade Samuel Vou soltar isso Valeu, amigão Vamos mostrar mais aqui, ó Tô falando de Samuel A gente vai Seguindo por esse lado aí, ó Pastel aí Bora Beleza, tudo bom? Muitas boas já iam Deixa o troco Pasta aí, caldicano, ó Tá sendo peito na hora, ó Eita É uma delícia, hein? É mesmo? Caldicano e pastel Tem coisa melhor, não, né? Tem não É bom demais Valeu A gente vai seguindo por esse lado aqui Bem, isso foi um pequeno vídeo do canal Pauleta do Sertão A gente pede aí que você se inscreva Curta aí Curta aí, dê um like aí Compartilhe com amigos Canal por aí pelo Sertão Esteve hoje na Feira Livre de Brejinho Pernambuco 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 Hoje está um clima nublado A gente vai sair daqui Olha só o milho Agora o milho tá bonito, não tá? Primeiro o milho aqui E o preço bom aí Quanto? Isso é seis por cinco Seis por cinco Tá bom, menos de um real, né? Olha só, meu gente Seis estilos por cinco reais Meu amigo Geraldo Valeu, Geraldo Valeu A gente vai mostrando aí pra vocês Olha ali vai Brejinho, Pernambuco Balancinha da boa aí A partir de quanto? A partir de cinco reais, ó E dez Tá bom o preço Bem, nesse momento Um forte abraço a todos Fiquem na companhia do seu Deus Cada um de vocês Porque onde ele está Nada falta Um forte abraço a todos